Para o horizonte vou Tenho um caminho a seguir Indo para o lar Onde encontrarei a tua paz Tu me guiarás Por vales que temia Noite escura És meu guia Um farol Para o meu mar de aflições Deixarei para trás Todo o mal que me desfaz Deixarei para trás Todo o mal que me desfaz Para o horizonte vou Tenho um caminho a seguir Indo para o lar Onde encontrarei a tua paz Tu me guiarás Por vales que temia Noite escura És meu guia Um farol Para o meu mar de aflições Deixarei para trás Todo o mal que me desfaz Deixarei para trás Todo o mal que me desfaz Conto os dias Para viver o dia Em que te encontrarei Em teus braços Vou viver em paz Conto os dias Deixarei para trás Para te ver Para te ver E nada vai Nos separar E em teus braços Vou viver em paz Deixarei para trás Todo o mal que me desfaz Todo o mal que me desfaz Deixarei para trás Todo o mal que me desfaz Deixarei para trás Obrigado.